Como ter o Premium de graça e permanente aqui no Brookhaven RP Bom galera, isso mesmo que você ouviu, simplesmente, e hoje eu quero te ensinar um novo bug Pra você ganhar Game Pass do Premium aqui no Brookhaven RP, beleza? E é muito fácil, simples e rápido, galera É simplesmente um bug que eu vi lá no TikTok que tá funcionando agora em dezembro, galera Então é 100% atualizado, basta você fazer o bug que você vai ganhar, beleza? Mas pra isso você vai precisar de atenção, né galera? Porque simplesmente vai ter muitos passos aqui que você tem que ter bastante atenção, né galera? Manda oi, GD, eu vou mandar oi Galera, simplesmente vocês vão ter que fazer o que nesse bug? Bom galera, simplesmente a gente vai ter que fazer alguns passos aqui dentro do Brookhaven RP E também vai ter que mexer no famoso console, né? O que é console? Bom galera, umas pastinhas aqui do Brookhaven onde a gente vai permitir o bug Então galera, vai ser muito legal e vai ser muito rápido E lembrando que neste vídeo aqui eu tenho uma surpresa pra quem quer ganhar Robux de graça, beleza? Então, se você também quer concorrer a muitos Robux de graça Aqui neste vídeo você vai prestar bastante atenção porque eu tenho uma surpresa pra você, beleza? Mas vamos lá O que a gente vai ter que fazer aqui no Brookhaven RP pra ativar a Game Pass do prêmio de graça na nossa conta, né galera? Bom, pra quem não sabe, eu já tenho o prêmio e eu ganhei o prêmio com bug, tá bom? Então você também pode ganhar, galera Simplesmente, se eu ganhei com bug, você também pode ganhar Lembrando, galera Eu tentei muito mais de uma vez pra ganhar esse prêmio E você também pode tentar mais de uma vez Porque galera, quanto mais você tentar, mais chance você vai ter de ganhar, né? Porque se às vezes você faz uma vez só e já desiste Você não vai ganhar o prêmio, beleza? Então, pra quem não me acompanha desde o início do canal Eu já tentei milhares de vezes Eu já tentei milhares de vezes E uma delas funcionou, galera E pode ser assim com você também Basta você tentar, fechou? Lembrando que aqui no canal, galera Eu trago muitas outras... Muitos outros bugs Também ensino a como ganhar Robux de graça Então, galera Se você quer essas Game Pass de graça Robux grátis Simplesmente eu vou te ensinar aqui no canal do GD, fechou? Bora lá O que a gente vai ter que fazer pra começar esse bug com o pé direito? Bom, primeiramente a gente vai mexer no famoso barra console, né? Vamos lá Barra console Depois de abrir o barra console, galera Desativa o warning e o error, fechou? Depois de desativar esses dois O que a gente vai fazer? Vem na pastinha chamada Memory Vem aqui em default E clica no último de novo, beleza? Pronto Simplesmente depois de fazer isso O que a gente vai ter que fazer, galera? Simplesmente a gente vai precisar de alguns itens bugados aqui do Brookhaven RP Então, bora lá, bora lá O primeiro item fica aqui na sorveteria E é o mais conhecido como Bubble Gun, né? Que é o sorvete do prêmio Vamos lá Bom, galera Depois de pegar esse sorvete aqui mais conhecido como Bubble Gun, né? O que a gente vai fazer? Vamos pegar outro item que é lá na cafeteria Eita, meu Deus do céu O céu tá verde, galera Opa, mudou de novo Meu Deus Bom, depois de pegar o Bubble Gun A gente vem aqui na cafeteria E pega o milkshake, beleza? Pegou o milkshake Pronto, galera Já pegamos os dois itens O que a gente precisa agora? Precisa de mais um item que fica lá no mercado Não, no mercado não, galera Fica no shopping, tá bom? Então, vamos lá no shopping correndo Pra gente encerrar esse Bubble Gun com chave de ouro Meu Deus do céu O céu tá verde mesmo Caracas Meu Deus do céu Bora lá, bora lá Bom A gente já tá chegando aqui no shopping Vamos lá Qual é esse terceiro item, galera? Simplesmente o terceiro item É este negocinho aqui, ó Esta caixinha com hambúrguer, beleza? Pega essa caixinha com hambúrguer aqui, ó Depois de pegar esses três itens O que a gente vai fazer aqui no Brookhaven RP Simplesmente, galera A gente vai ter que vir aqui na base da agência, tá? Lembrando que Esse bug eu retirei lá do TikTok E segundo as pessoas lá, galera Nos comentários Tá funcionando agora em dezembro, né? Então eu resolvi trazer esse 100% atualizado pra vocês Bom Depois de vir aqui, galera A gente vai deixar apenas o número 4 ativado Pera aí Apenas o número 4 ativado A gente vai vir aqui no telão E vai digitar Free Game Pass Premium Barra, barra Premium Grátis Opa! Saiu errado Premium grátis E depois de colocar esse Premium grátis, galera A gente vai colocar Barra, barra ID Dois pontos Depois de colocar os dois pontos O que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nosso ID do Roblox, né? Então coloca o seu ID aí, ó O meu Como eu já tenho o Premium Eu não vou colocar, tá bom? Vou colocar qualquer número aqui, ó Coloquei qualquer número Mas você tem que pegar o seu ID do Roblox, tá bom, galera? Lembrando que é muito importante você ter o seu ID Pra fazer os bugs, beleza? O código é FreeGamePassPremium Barra, barra Premium Grátis Barra, barra ID O seu ID do Roblox, beleza? Vou copiar antes de dar Enter Porque a gente vai utilizar esse código de novo Deu Enter, galera Reinicia o jogo Fechou? Vamos lá Reiniciei o jogo agora, galera O que que a gente vai ter que fazer agora Pra terminar esse bug com chave de ouro Bom, galera Agora simplesmente a gente tem que ir num local secreto Que talvez algumas pessoas não conheçam E eu vou mostrar pra vocês agora E vocês talvez vão conhecer, né? Algumas pessoas devem conhecer sim, beleza? Então vamos lá Que fica bem no cinema ali, ó No cinema não, né? Fica no shopping também Vamos lá, GD Bem de boinha Lembrando, galera A surpresa pra vocês é de Robux grátis Então continua prestando atenção aí E também, galera O que eu tenho pra falar pra vocês É que Se você quer ganhar Robux de graça Você vai fazer o quê? Você vai fazer isso aqui, ó Você vai colocar assim Hashtag Pera aí Hashtag GD10K Você vai comentar assim, ó Hashtag GD10K E vai colocar Eu quero Robux Grátis Beleza? Vai colocar Hashtag GD10K Barra Eu quero Robux grátis E depois vai dar um espaço E comentar o seu nick Por exemplo Lipão Ali, ó Lipão Lipão Pera Opa Pera E fronte Vai colocar assim, ó Hashtag GD10K Eu quero Robux grátis E depois vai comentar o seu nick Fechou? Se você colocar assim Aí nos comentários Você vai tá concorrendo a Robux de graça No vídeo, beleza? Lembrando Faça isso em todos os vídeos Porque você vai ter o dobro de chance Pra ganhar, beleza? Bom Vamos terminar esse bug Com jave de ouro Lembrando que vocês vão ganhar O prêmio de graça, beleza? Agora a gente vai precisar do colchonete Tá bom, galera? Pega o colchonete aí Vamos colocar o colchonete na mão E coloca o colchonete mais ou menos aqui Assim, ó Aqui Pronto Pronto, pronto Pra quem não sabe Tem um local secreto aqui, ó E essa mensagem aqui, ó Tá lá na árvore de Natal, né? Então como a gente já tá No lugar completamente bugado O que que a gente vai mandar aqui, galera? Aqui a gente vai digitar Free Opa Free Game Pass Premium Barra, barra Brookhaven RP New Bug Premium Beleza? Lembrando Free Game Pass Premium Barra, barra Brookhaven RP New Bug Premium Beleza? Mandou E reinicia o jogo Tá bom, galera? Reinicia o jogo Bem de boinha Pronto Pronto, pronto, pronto Perfeito, galera Agora que a gente voltou aqui na praça Simplesmente o bug já foi Completamente Ativado Fechou? Então Simplesmente o passo a passo Que a gente precisava fazer Já foi feito Se você seguiu esse passo a passo Você vai ganhar o premium de graça E lembrando E lembrando Se você quer ganhar Como é que eu posso dizer Se você quer ganhar Robux de graça Aqui no canal do GD Você tem muita chance de ganhar Porque aqui eu ensino Muitas chances E ainda dou Robux de graça Para os inscritos Então Se você quer ganhar Robux de graça Manda um comentário aí Comenta o seu nick Ou comenta do jeito que eu falei para vocês Comenta também em Hashtag GD10K Que você vai ter o dobro de chance De ganhar esses Robux Se você não for inscrito no canal Já se inscreva aí agora Pois sua inscrição me ajuda demais E me motiva a continuar trazendo Conteúdos para vocês Fechou? Mas é isso, galera Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui!